Você não vai duvidar E o que eu disser posso provar Se eu não souber te contar Vou escrever no meu olhar Descobri que amar A gente sente, é diferente O inconsciente faz a gente se entregar E fica natural saber amar Saber falar de amor Querer fazer amor, te proteger E com você onde o destino for Onde ninguém andou Como ninguém amou E fica natural saber amar Saber falar de amor Querer fazer amor, te proteger E com você onde o destino for Onde ninguém andou Como ninguém amou E fica natural saber amar 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 Você não vai duvidar E o que eu disser posso provar Se eu não souber te contar Vou escrever o meu olhar Descobri que amar A gente se sente, é diferente O inconsciente faz a gente se entregar E fica natural saber amar Saber falar de amor Querer fazer amor te proteger E com você onde o destino for Onde ninguém andou Como ninguém amou E fica natural saber amar Saber falar de amor Querer fazer amor te proteger E com você onde o destino for Onde ninguém andou Como ninguém amou E fica natural saber amar Saber falar de amor Querer fazer amor te proteger E com você onde o destino for Onde ninguém andou Como ninguém amou E fica natural saber amar 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 Amar